Oi galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo pessoal! Meu nome é Helena Você pode me chamar de nena Rala a ver Esse é meu quarto E esses são minhas bonecas Hoje eu vou fazer uma coisa bem legal Eu gosto de fazer muitas coisas Mas quem eu adoro mesmo é brincar Eu adoro brincar no parquinho do meu pé Mas eu não gosto de ir com a minha avó Eu gosto da minha avó Que é a que eu caia Ela fica falando assim Não, não tem tudo aí Ei! Double! Não é nada mais caro! Double! Depois que machucar, não vai chorar Tá bom Nena, tô avijando Eu não amiguei, eu não amiguei Fala de chorar, agora é tijolo Ela falou tanto pra eu cair Essa foi a entola de hoje Botei o gatão? Até quarta que vem